Olha como ela dança, veja que emoção, rebolando no salão E seu corpinho lindo, olha que avião menino, que baita de mulherão O Fabinho tocando, ela só quer dançar Vem com o FS e você vai dançar Baby, baby Olha como ela dança, veja que emoção, rebolando no salão E seu corpinho lindo, olha que avião, que baita de mulherão O Fabinho tocando, ela só quer dançar Vem com o FS e você vai dançar Vem comigo, nenê Olha como ela dança, veja que emoção, rebolando no salão O seu corpinho lindo, olha que avião, que baita de mulherão O Fabinho tocando, ela só quer dançar Vem com o FS e você vai dançar Vem, 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 é volando só pra mim Você quer, eu tô afim Eu e você, mano, estou rosado Vem, é volando só pra mim Você quer, eu tô afim A noite toda nós vamos dançar Olha como ela dança, veja que emoção É volando no salão O seu corpinho unido, olha que avião Que baita de mulherão Fabinho tocando, ela só quer dançar Vem com o F.S. e você vai dançar Vem, vem, vem Fabinho tocando, ela só quer dançar Vem com o F.S. e você vai dançar Vem comigo, menino, que é o vivo De Monte Alegre pro Brasil Explodiu, bebê Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, pô, e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, pô, e vamos gozar Não precisa negar Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, pô, e vamos gozar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, pô, e vamos gozar A cama pega, pô, e vamos gozar A cama pega, pô, e vamos gozar Vem comigo assim Botando, 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 botando pressão, menino Bora, Marluzzi Fui pra ter justiça com o amor, estamos juntos O moral já podia, menino Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não fosse tão tarde Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E ó, que cair do cavalo é não te ver Oh, morena, que saudade eu sei Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No porró lembrando de você Saudade da porra, vai meu coração Sem ti não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sinto minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu cabelo Volta, volta pro seu cabelo Amor, volta pro seu cabelo Volta, volta pro seu cabelo Amor, volta pro seu cabelo Volta, volta pro seu cabelo Vem comigo assim, menino Pior que cair no cavalo é não te ter Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Um forró lembrando de você Saudade da porra, vai meu coração Sem ti não tem vaqueiro não Como é que chama na bota, sinto minha vida Ô saudade da bichinha Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu gatinho Volta, volta pro seu vaqueiro Ao vivo, menino Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu gatinho Volta, volta pro seu vaqueiro Bora, Marluz, vamos junto Amor, volta pro seu vaqueiro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri